Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, meu amigo, onde eu estou, cara, olha isso. Oh, desce aqui, meu. Será que eu estou aqui em cima e eu vou amassar o carro? É. Eu não quero amassar o carro, pelo amor de Deus, cara, eu não quero amassar o carro. Não quero estragar. Hã? Não quero estragar o carro, né? Não quero estragar o carro, cara. Eita, olha isso. Isso aqui vai pra leilão, cara, vai como sucata. Mas, meu, detalhe, ele tá ligando. Ele tá ligando esse carro, cara. Olha que louco, vem cá, ó, a visão. Ele capotou, ó. Nossa, capotou, cara. Quer dar uma acelerada, entra lá, ó. Ele tá ligado, ó, vai lá. Na mostra careca aqui também. Olha isso, cara, ó. Tá bom, viu só? Cara, esse carro tá ligando, que doideira, né? Doideira, sim. Meu, isso aqui aparece dentro do leilão, meu, e é meio que normal aparecer, viu? Espera aí que eu fechar a porta pra não... Não vai amassar o carro, mano. Quem compra, quem tem autorização pra comprar dentro do leilão. Ok, meu? Olha. Vai estragar os airbags aí. Eu não quero amassar o carro, pelo amor de Deus, cara. E olha que detalhe. O carro bateu, o airbag, ele tá aqui, ó, quer ver? É, ele tá ali. O airbag, ele tá no carro, ele tá aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, cortina de airbag, tá vendo? E é, aqui, ó, pegou tudo. Pegou tudo, o carro não estourou. O airbag, mano. Subaru, por quê? Que não estoura esse airbag, Subaru. Tá estranho. Estranho demais, cara. Estranho demais. Olha o que eu acabei de achar dentro do leilão, meu. Subaru, cara. Esse carro aqui, vamos analisar o que aconteceu. Esse carro aqui, deu uma capotada. Deu uma voltinha. Ah, deu uma voltinha, cara, pro eixo errado. Olha isso aqui. Enfim, pô, carro, meu, é o carro, não tem o que falar. Subaru, cara, é um carro legal, caro. É um carro caro, peça a cara, só que tem um grande detalhe. Por que que eu tô mostrando um carro desse dentro do leilão? Ele vai ser vendido, fica ligado. Então, você que curte esse tipo de carro, ele ainda vai ser vendido. É do quanto custa, não sei. Ele vai ser vendido, ele não foi nem catalogado ainda pra botar dentro do leilão. Mas eu achei assim, vou mostrar. Seguinte, imprensa. O que que você acha? Eu acho muito legal. Só pra mostrar como que ele tá. Ele tá com a rodinha, meu, bonitinha, tá pintada, não sei o quê. Olha isso aqui, vai vendo, ó. Eu deixei ele ligado, porque o carro, cara, ele capotou esse carro. Ele capotou. O que aconteceu? Ele capotou, mas ele tá funcionando. Ou seja, o motor dele, né, o motor dele, cara, o carro não vale mais nada, entendeu? Só que o motor dele... Ai, caralho. É, que até já é difícil pra abrir, né? Olha isso. Olha o motor dele, tá limpo. A caixa tá inteira. Olha, o motor, tem... Quanto que vale o motor dele? É. Hã? Aqui é forte esse carro. O meu amigo do drift, ó. Ele é o 2.0, tá vendo? O meu amigo do drift. Esse aqui é pra você. Quanto que vale o motor? Bota nos comentários. Eu não sei. Quanto que vale o motor desse aqui? Por exemplo, ó. A casca do carro. Quem vai poder comprar um carro desse aqui? Quem tem autorização pra comprar um carro sucata, arrepender peça, aquela coisa toda. Mas nada impede de você comprar esse carro, pegar um motor e botar um carro de drift. Ou você que tá precisando do motor desse aqui. Olha aí. Ó, a roda você aproveita também, né? Não, e a roda tá bonita, hein? A roda você tá bonita. Mas será que esse cara tá... Esse carro aí tá? Ó, a roda tá ligada. Agora o detalhe, ó. Por dentro. O carro capotou, certo? Meu, o airbag não acionou do carro. Ó, tá fuçado? Não sei. Não sei. Ó. Olha aqui dentro, cara. Ó. Ele tá com 179. Tá bem. Esbirilhar esse carro aqui, viu? Ó. Tá vendo? Multimídia, tudo mais, né? Cara, olha isso aqui. Nossa, mano. Por dentro ele tá intacto. Vai como sucata, mas vai. Olha, se ele tivesse com a roda aqui... Não dá pra andar. Porque a roda entrou, tá vendo? A caixa foi pra trás. Entrou. Mas daria pra andar com um carro desse. Ó, aqui também deu um totózinho forte. Totózinho, mano. Olha isso aqui, ó. Esse carro, esquece. Ó. Mas o que que aproveitava? Os bancos são aproveitáveis. Aquela coisa toda, né? Aqui atrás. O carro devia estar segurado, né? É. A seguradora foi lá, indenizou o cara. O dono pegou o dinheiro da indenização. E o carro ficou aí pra seguradora vender o chiclete. É, porque... O chiclete machigado. Amassou bem. Amassou bem, né? Seguinte, ó. Mostrando essas raridades, né? Ó, fechou a porta pra não chover dentro. Ó, deixa ele ligado aqui. É o seguinte, ó. Aí você vê, Edu, cara, isso aqui é único? Nem tanto. Você pega essa Tiguan aqui. Bonita, né? Bonita. Você acredita que ela tem 40 mil quilômetros? Nossa. Sucata? Já? Cara, é uma sucata, velho. 40 mil quilômetros. Isso aí não dá pra... Ó, eu arrumo esse carro fácil, mano. É, ó. Ó, capô, troca o capô. Capô. Conhece o boy? É. Conhece, né? Ele arruma isso aqui, tá? No chute. No chute. Meu, para-choque e tudo mais. Ela é uma sucata. Uma sucata. Nossa, que judiação, hein? É. Mas é uma sucata que aconteceu. Ela não é blindada, tá vendo? Ó, o carro bateu, aí estourou os airbags. Olha que diferença, né? Aqui bateu nada ali na frente. Estourou tudo. Estourou o airbag. Ali, cara, arregaçou. Não aconteceu nada de airbag, cara. Ó, só pra você ver, ó. E tá nova essa aqui, hein? Ó, ela tem 40 mil quilômetros. Segura aqui, ó. Cara, esse aqui tá novo por dentro. Ó. Liga, deve ligar. Não liga. Ah, não vai ligar porque o airbag tá bloqueado. O sistema de segurança. Ligou! Ó. O carro ligou, mano. Aqui, daqui, vem cá. Não. Ó, o carro ligou, ó. Ó lá. 40 mil quilômetros. Eu arrumaria esse carro fácil. 40 mil quilômetros. E veio parar no leão. Ó, motor funcionando. E tá limpinho o motor, né? Olha, é bem... Bom, 40 mil quilômetros, né? Loucura, né? Vai pra uma sucata, né? Loucura. Não é assim, você vê atrás dela aqui, ó. Vamos ver aqui. Aconteceu o quê nela? Não, anda. Nada. 40 mil quilômetros. Não aconteceu nada, cara. Louco, meu. Louco. Fucata, já era. Dá até pra subir aqui, meu. Sobe aí. Hã? Olha aí, cara. Sobe aí. Será que vai amassar se eu subir? É. Hã? Vamos lá. Cara, que doideira. Olha o que aconteceu com esse carro, velho. Ele foi mastigado. Dinoss... É. Acertado. Deixa eu te mostrar mais uma aqui. Vem cá, ó. Esse aí. Esse aqui vai pro média monta, tá? Aparece... Tudo que eu tô mostrando dentro, gente, tudo que eu tô mostrando ainda vai pra leilão. Esses carros assim, não tem documentação porque... Esse aqui provavelmente é o média monta. O média monta tem documentação. Mas sucata não tem. Quem compra é quem tem autorização pra comprar dentro do leilão, tá? E é assim que funciona. Os caras podem... Meu, tem um frete pelo Brasil. Você pode entrar lá, fazer a simulação. Quanto que é o frete. Eles entregam na sua casa, aquela coisa. Mas isso aqui, ó. O que vai ter de gente nesse vídeo... Esse carro é legal, meu. Querendo comprar esse carro por causa de motor. Cara, na boa... Vamos botar uma meta nesse vídeo aqui? É. 10 mil likes, cara. Se você vir chegar a 10 mil likes, eu faço questão de achar mais carro desse dentro do leilão. E olha o que eu acho. E olha o que eu acho. Ó, o Mobi. Mobi. Ó o Mobi aqui, remitado, arregaçado. É isso aí, também dá uma cucadinha. Ele vai pra leilão também. Ele dá um beijinho aqui na frente, ó. Nossa, esse carro já é um Kinder Ovo, já, né, mano? Tem mais aqui, ó. Ó, o airbag estourou. Motorista do passageiro. Mas vai pra leilão também, cara. Eu não sei se esse aqui vai como sucata. Ou ele vai como médio a monta. Olha a roda, cara. Olha. É, né? Tá ralado, mas tá bonita a roda, né? Pô, eu tô gravando aqui. Vai que o cara morreu lá dentro, eu entrei e tudo mais. Nossa. Minhaca, mano. Olha. Ó, o para-choque dele tá aqui. Isso, isso. Estourou. Estoura tudo, velho. Você vê o detalhe aqui, no freio aqui, ó. É. Igual de Fórmula 1 ali, ó. Ah, fica acendendo mesmo. Isso, ele fica acendendo, ó. Porta-mala, tá intacto também. Cara, então o carro, mano. Sabe quem poderia fazer um projeto nisso aqui? Sabe quem poderia fazer um projeto? Ô, galerinha do Auto Super. Mano, olha aqui o que eu achei pra vocês aqui. Hã? Legal, hein? Motor intacto. Então é um cara, por exemplo, você pega esses caras aí, eles pegam esse carro e faz projeto, entendeu? Faz projeto, cara. Pega o motor, tudo mais. Mecânica tá aí, parece que... É, e tem autorização pra comprar, já era, cara. Legal, carrinho bacana, hein? Não é bacana? Isso aqui é um exemplo, cara. Entendeu? O Tiguan é a mesma coisa, 40 mil. Isso aqui tudo é exemplo. Quem compra esse sucato, quem tem autorização pra comprar sucato, revender peça ou fazer projeto, seja lá que for. Isso aqui é uma realidade dentro do leilão. Quando vai ser, cara, o primeiro link que aparece aqui embaixo é o link dos caras VIP e leilões. Quem indica pode ir com fé, cara, que vale a pena, tá bom? Gostou desse vídeo? Gostou? Legal, né? Boa, esse é legal. Vou tomar um banho depois dessa, hein? Ah, vou tacar fogo na roupa. Deixa o like, se inscreve, que eu vou dar o tabu junto, tchau!